Olá, tudo bem? Sou Sirlane Owens, artesã e hoje vou te ensinar a fazer dois modelos de sacolinha, bem fáceis, tá? De TNT, sem costura, sem usar o ferro de solda, sem usar cola quente, para você encantar os seus clientes na entrega do seu produto. Vamos lá, então? Então, primeira coisa, nós vamos pegar o TNT e cortar na medida que você desejar. Eu vou estar deixando a medida de três tamanhos de sacolinha, tá? PM e G. Essa aqui vai ser a P que eu estou fazendo. A medida dela é 30 por 24, tá? 30 centímetros de altura por 24 de largura. Aí, aqui eu recortei o TNT. Agora, o segundo passo, você vai colar o seu TNT com cola de silicone, certo? Existem várias marcas no mercado, ok? Eu já usei várias marcas e gostei de todas que eu usei. Aí, você vai colocar aqui, vai medir, assim, ó. Aí, apertar com a mão e medir e vai colar. Vai colocar a colinha de silicone aqui, tá? Vai passar aqui a beiradinha. E agora, você vai encontrar as duas partes aqui, a linha certinho, tá? Pressiona com a sua mão. Certo? Após ter feito isso, você vai esperar secar mais ou menos de 10 a 15 minutos. Essa aqui eu já fiz pra adiantar. Ela já tá sequinha, certo? Aí, nós vamos virar ela do outro lado, tá? Pronto. A gente vai fazer o detalhe da sua sacolinha. Você vai medir a alça da sacolinha. Aqui, o que é que eu fiz? Pra ter uma referência da medida da alça. Eu peguei uma cartolina, tá vendo? Aqui da medida da sacolinha. Certo? Peguei uma sacolinha de um comércio. Pra mim, pega essa medida aqui, ó. Aí, eu fiz assim. Risquei aqui com a caneta. E peguei essa medida aqui da sacolinha. Então, a medida referência de vocês. Pra cortar a sacolinha, pode ser uma sacolinha que você já tenha em casa, de alguma loja que você comprou. Certo? Depois que você riscou, você vai recortar. Você vai dobrar ao meio, nesse papel aqui, nessa cartolinha. E vai recortar. Não é tanto que é fácil. Quando for a sacolinha maior, você vai cortar um pouquinho maior. Depois que você recortou, você vai colocar aqui em cima da sua sacolinha. Tá ok? Vai pegar uma caneta e vai riscar aqui, ó. Aqui tá já no meio, tá mais ou menos centralizado aqui. Certo? Aí você vai riscar aqui com a caneta. Vai dobrar ela, assim, ao meio. Vai dar uma olhadinha, se tá mais ou menos alinhado. Certo? Dos dois lados. Aqui. Vem tá certinho. Vai pegar seu tesouro. Uma tesoura de tecido. E vai cortar aqui. Aqui. Pronto. Você vai abrir aqui sua sacolinha. Olha só, ficou certinho. Dos dois lados. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um retalhinho de TNT. Vai cortar um pedaço. E vai pegar esses pedacinhos aqui, que você tirou aqui do meio. E vai aproveitar. Você vai juntar, assim, um com o outro, ó. E vai fazer isso, ó. Fazer uma borboletinha. Ou mesmo assim. Acho que parece muito com uma borboletinha. Vai fazer isso aqui, ó. Mas você vai vir com o seu pedacinho de TNT. E vai colocar aqui no meio. Você vai apoiar aqui na mesa. E vai amarrar. Vai amarrar. Mas você vai ajeitar ele aqui, tá? Ajeita aqui o lacinho. Dos dois lados. Pode puxar aqui, tá? Pra ver se tá igual dos dois lados. Abrir. Você pode apertar mais um pouquinho. E dar outra laçada aqui. Certo? Depois você vai cortar essas pontas aqui. Tirar o excesso aqui. Das pontas. E vai abrir aqui o laço. E o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de cola. Antes de colocar a cola, você vai colocar um papel aqui embaixo. Pra não colar a sua sacolinha. Vai colocar um pouquinho de cola aqui. Vai colocar o seu lacinho. Aqui. E vai apertar. Depois que quando secar, você dá uma ajeitada aqui no lacinho. Tá ok? Após ser feito isso, você vai pegar, você vai enfeitar a sua sacolinha. Você pode colocar uma florzinha rosa. Ou você pode colocar uma verde, né? Da cor do TNT. Você vai colocar aqui um pouquinho de cola. Colar aqui por cima. Vai pegar uma pérola. Dessas cartelas de pérola que compra em casa. As populares. Vai tirar uma pérola aqui também. Vai colocar um pouquinho de cola. São adesivas, mas... É melhor você colocar um pouquinho de cola pra não ter perigo de sol, tá? Pronto. Prontinho. E você aguarda alguns minutos, tá? Pra cola poder secar. E sua sacolinha já tá pronta pra ser usada. Ok? Bem, agora eu vou ensinar pra vocês outro modelo. E você vai pegar, né? O TNT também. O meu TNT já está cortado aqui. Com a medida de 48. Eu tirei 3 centímetros por 30, tá? Após você ter cortado o seu TNT. Você vai marcar aqui, como eu fiz. E colocar o alfinete 3 centímetros pra dentro. Certo? E vai alfinetar pra não sair do lugar. Agora, você vai pegar a sua cola de silicone e vai colar aqui. Vou colocar a cola aqui por dentro. Vai apertando. Depois, você vai colar essa parte aqui, tá? Vai dobrar. Vai colar essa parte aqui. A lateral, tá? Pronto. E também, você já pode colocar... A cola... Aqui. E fazer esse processo aqui. Mais ou menos de 10 a 15 minutos pra secar. Ela vai ficar assim. Certo? Aí, você vai virar... Do outro lado, né? Luzir assim com a sua sacolinha. Você vai pegar uma fita... Uma fita... Número zero. Ou outra de sua preferência. Que não seja muito larga. Tá? E vai passar aqui por dentro da sua sacolinha. Tá ok? Você vai dar um piquezinho aqui. Com muito cuidado. Um piquezinho de cá também. E vai marcar mais ou menos aqui o meio. Tá? Pode dar um piquezinho aqui também. Com esse lado aqui. Bem pequenininho. E um piquezinho de cá. Pronto. Agora, você vai... Colocar a fitinha assim amarrada no grão. E vai passar. Ok? Vai passar aqui por dentro. Do outro lado. Você mede. Ver se estão iguais as pontinhas. Ajeita aqui a sua sacolinha. Tá bom? Você tira o grampo, né? Que você tinha colocado. Corta aqui. Corta a pontinha. Vamos fazer o detalhe. Vamos pegar a cola instantânea, tá? Pegar uns apliques que eu separei. Pra colocar aqui na ponta. Você vai colocar a cola aqui. A florzinha. Que é mais rápido. Vou colocar aqui. E vai vir com a outra florzinha. Pra não colocar por cima. Pra não soltar. Agora, nós vamos fazer do outro lado. Pronto. Já ficou pronto a sua sacolinha? Olha que lindo, gente. É que você pode fazer isso aqui. Com essa colinha. Tá? Aqui a fitinha ficou um pouquinho grande. Mas vocês podem cortar. Do tamanho que vocês desejarem. Pode dar um lacinho aqui. Tá vendo? Vou deixar caidinho assim. Dá um charmezinho. E como é adesivo. Eu já vou colocar direto aqui. Mas se eu tivesse que colocar a cola. Eu teria que colocar um papel aqui dentro. Certo? Olha que lindo. E a outra sacolinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ela já colou, né? Já posso tirar esse papel daqui. Porque gruda. Olha só. Se a gente não colocar o papel pra proteger. Gruda. Vou colocar também. Se você gostou do passo a passo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos essa sementinha do bem. E se inscreva no canal. Para que eu possa trazer conteúdo novo para vocês. Ok? Eu vou deixar uma dica também para vocês. Vou deixar uma dica que vai encantar ainda mais os clientes de vocês. Vocês podem estar borrifando na sacolinha essência. A essência para que sua sacolinha fique perfumada. Ok? Aí você pega um borrifador. Coloca álcool de cereais. Mistura sua essência preferida que você encontra em lojas especializadas. Existe essência de bebê, de flores, cítricas. Depois que você preparar, você vai borrifar, tá? Na sua sacolinha, ó. Você vai borrifar e vai esperar secar. Ok? E você vai encantar os seus clientes. Agradeço a você por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.